A atribuição de um topónimo e a implantação de um marco leonístico numa comunidade onde a marca presença um Clue Lion representa um reconhecimento público da atividade de um conjunto de pessoas provindas de diversos setores da sociedade que somente pretendem contribuir para a prática da solidariedade social. Eu creio que este monumento, o arquiteto ou o artista que desenhou o monumento, não poderia ser mais feliz. É um monumento que permite deslumbrar o L quase de todos os rangos, inclusivamente de uma dimensão da qual nós não estamos muito habituados, que é do ar. E isto acho que é uma metáfora que espelha bem o espírito do Lens Clube de Vizela, que eu já tive a felicidade num curto ano de ter visitado três vezes, e é que com esta vez creio que é a quarta, e perceber que a dimensão do Lens Clube de Vizela é observável por todos os lados. Desde que assumimos funções e de forma implícita no nosso programa eleitoral, estava não uma proposta, mas sim um compromisso, que era, efetivamente, devolver aos Vizelenses, devolver ao Conselho de Vizela a honra e a vontade e o desejo de ser, efetivamente, Vizelense Orgulhoso. E, na verdade, desde que iniciámos funções, resolvemos ultrapassar alguns erros históricos cometidos de forma acentuada nos últimos dez anos, que era demonstrar, efetivamente, o orgulho em ser Vizelense. Mas a realidade é que o Movimento Leonista, que tem mais de 100 anos, quase 105 anos, surgiu nos Estados Unidos, e tem uma atividade muito significativa naquela perspectiva altruísta, de ajuda à causa pública, de ajuda ao outro. E, para quem não sabe, antes de existir o Lens Clube de Vizela, havia Vizelenses que já eram ajudados por outros Lens Clube. Usufruíram do apoio dessas mesmas recolhas, quer, do ponto de vista do apoio oncológico e até em prótese mamárias. Há bem pouco tempo, quando era necessário ajudar o processo associado àquilo que todos bem conhecemos, que é o Covid, Os Lens Clube de Vizela, desde a primeira hora, demonstraram a disponibilidade em colocar camas num dos nossos hospitais de campanha. Acredito que é desta forma que construímos uma nova comunidade. Acredito que é desta forma que construímos uma nova Vizela. Acredito que é desta forma que todos juntos iremos construir uma Vizela diferente. Muito obrigado a todos. Obrigado.